Oi, gente! Agora, a Astra acrescentou ao seu portfólio uma linha completa de nichos de embutir. Esses nichos são cada vez mais utilizados para deixar os ambientes elegantes, funcionais e personalizados. São ótimas peças para organizar os objetos e tornar o dia a dia mais prático. Podem ser instalados no banheiro, na área interna ou externa do box e em outros cômodos da casa, como cozinha, sala e quartos. A Astra possui uma variedade de modelos e tamanhos de nichos de embutir, cada um com seus respectivos diferenciais. Confira seguir cada um deles! O nicho plástico de embutir é produzido em material resistente e conta com a superfície altamente brilhante. Está disponível na cor branco em três tamanhos diferentes e permite pintura em diferentes cores. Já o nicho de embutir em fibra de vidro possui acabamento em gel coat, material utilizado na produção de banheiras Astra. Está disponível em cinco variações de cores, branco, cinza, beige, preto fosco e cinza concreto. E também em três tamanhos diferentes. A linha também conta com a versão do nicho em fibra de vidro com fundo texturizado, que combina funcionalidade e design. Por fim, o nicho de plástico retangular. Muito versátil, está disponível em quatro cores diferentes, no tamanho 63,2 por 32,9 centímetros. Sua superfície lisa e brilhante conta com aditivo anti-UV que garante a conservação da peça. Gostou da dica? Para saber mais sobre os produtos da Astra, acesse o nosso site e siga a gente nas redes sociais. Até mais!